A gente quer atuar na Amazônia com os bioprodutos florestais, né? Tem uma abundância aí, nós estamos falando da casa de bilhões no ramo de negócios com bioprodutos, quer dizer, ervas, óleos, subprodutos florestais, sementes, e aí a gente precisa o quê? A tecnologia para saber utilizar esses bioprodutos ou subprodutos também e tentar ganhar mercado com isso. Bom dia para todo mundo, eu sou o Fernando e a gente está falando aqui sobre o negócio da Amazônia. Hoje eu estou com o Breno e a gente vai conversar sobre as experiências dele e sobre o que ele observa de bom e de ruim de fazer negócio na Amazônia. Tudo bom, Breno? Como é que vai? Tudo jóia. Obrigado, Fernando, pelo convite. É uma satisfação poder falar aí sobre a Amazônia, sobre empreendedorismo. A gente que está aqui nessa luta diária de empreender e fazer negócio aqui na Amazônia, é sempre bom a gente estar divulgando aí tanto as coisas boas quanto os obstáculos que a gente passa aí no dia a dia. Para o pessoal te entender, eu acho que você já começou a falar sobre isso, né? Eu sempre digo para as pessoas com as quais eu estou falando, para elas falarem um pouco sobre elas, né? Porque, ah, eu vou falar de empreendedorismo, eu tenho que falar com empreendedor, né? Não adianta você estar falando só na teoria. Então, fala um pouco sobre ti, sobre os teus negócios, o que os teus negócios fazem, onde é que eles estão agora, como é que é isso? Bom, para quem não me conhece, eu sou Breno de Almeida Martins, tenho 39 anos, sou engenheiro ambiental de formação, tenho mestrado também em engenharia de recursos verdes e cozinha ambiental. Então, atuo já há 16 anos, eu morei em Belém, fiz faculdade em Belém, fiz mestrado em Curitiba, no Paraná, e aí voltei para Santarém, onde é a cidade que eu sempre fui criado, apesar de não ser Santarém, não sou de Floriano, no Piauí, mas sempre morei aqui em Santarém. E aí retornei após o mestrado e resolvi empreender. Então, eu criei uma empresa que é a BM Engenharia Ambiental, uma empresa de consultoria, atua fortemente no licenciamento ambiental, quer dizer, ajudando empresas a adquirirem suas licenças e se legalizarem, cumprir os requisitos ambientais para poderem empreender e desenvolver seus negócios na Amazônia. Então, a gente já atua há 16 anos nessa empresa, hoje é uma empresa que nasceu em Santarém, mas já está em todo o norte e parte do Nordeste do Brasil. Nós estamos hoje atuando em 13 estados da federação, ou já atuamos, ou estamos atuando, ou temos como atuar. Então, a gente vivencia esse mundo de negócios, esse mundo de negócio corporativo aqui na Amazônia que a gente tenta conciliar entre manter a Amazônia em pé, mas também tendo que desenvolver do ponto de vista equilibrado. Também, mais recentemente, em 2018, a gente criou uma empresa de impacto social chamada Drops of Amazon, que seria a Gotas da Amazônia, em inglês, e ela é uma empresa que foi criada, é um negócio social, uma empresa que foi criada para resolver um problema, que é a falta do acesso à água potável na Amazônia. Quem mora aí às margens do rio Amazonas, principalmente, que é o maior rio do mundo, em cima do aquífero ao pé do chão, que é o maior aquífero do mundo, mas muitas vezes não tem água potável para beber. Então, essa empresa vem tentar solucionar esse problema e é uma empresa de impacto social. Então, a gente atua aí nessas duas vertentes do empreendedorismo. Cara, muito legal. Só para lembrar o pessoal aí que eu também falei com o teu outro sócio, com o Márcio, e a gente vai colocar o link para a entrevista com o Márcio, que também falou sobre a Drops e falou sobre os outros negócios que ele atua. Eu acho que a gente vai... Uma coisa que me chamou a atenção é que tu trabalha como consultor ambiental, tu, dono da BM, engenheiro ambiental, trabalha como consultor ambiental. Tu pode falar um pouco mais sobre as dificuldades de fazer negócio na Amazônia? Como tu falou, vamos manter a floresta em pé, mas vamos fazer negócio? Vamos promover o desenvolvimento na Amazônia? Tu poderia falar um pouco sobre isso, que eu acho uma coisa bem interessante? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Por quê? Na Amazônia tinha culturas que eram tudo em abundância, muita floresta, então ninguém me dava para variar a vida ambiental, variar a vida ecológica. Eu sou na primeira turma do estado do Pará, formei em 2003, já tem quase 20 anos de formado, e ninguém ligava para isso. Vamos fazer, depois a gente regulariza. Mas a questão ambiental foi sendo inserida as negócios, as pressões, as fiscalizações. A gente tem uma legislação muito severa no Brasil, e pressão internacional, enfim, e todas as alterações que a gente vê em nível global. Então, essa questão ambiental foi tendo mais força na Amazônia. E aí você está tentando conciliar o desenvolvimento com a preservação ambiental, é difícil, porque muitas das vezes as pessoas acabam atuando na área ambiental, levantam a bandeira ambiental, mas sem conhecimento de causa. Então, dá para a gente conciliar perfeitamente. A gente atua há mais de décadas conciliando isso. Quer dizer, regularizando as empresas, obedecendo a legislação, implementando medidas mitigadoras, desempasses, qualquer atividade gera impacto. Mas você tem que mitigar, compensar. E aí você acaba mostrando que, sim, é possível, que as pessoas da Amazônia demandam serviço, demandam bens, demandam, consomem muita coisa, e não só da Amazônia, do mundo todo. Então, você fica às vezes ali entre a cruz e a espada, mas sempre tem um caminho dentro da legalidade que dá para conciliar. Tanto prova que hoje a Amazônia conseguiu se desenvolver, se pegaram isso aí alguns anos atrás. A Amazônia cresceu bastante. Claro, alguns problemas aumentaram, mas em compensação outros conseguiram ser equalizados. E hoje a Amazônia vem se desenvolvendo, a população crescendo cada vez mais. E a gente está nesse papel de informar para as empresas como deve ser feito para que não tenha uma degradação muito grande. Você hoje consegue implementar medidas para ter essa atividade rodando, mas sem causar muito transtorno. Hoje a tecnologia é muito grande. Você tem tecnologia para tratar qualquer influente, para conter qualquer coisa, basta que a empresa também invista nisso. Procure um profissional, invista nisso, cumpra a sua parte. Porque a legislação é muito severa. Se cumprir a legislação, dificilmente você vai causar um impacto significativo. Claro que todo impacto, toda atividade ocorre. Um impacto mínimo que seja, mas tem. Então, é uma tarefa um pouco árdua. Aí entram várias pessoas aí que... Enfim, aqui é uma pressão muito grande de outras organizações. Então, acabam algumas trabalhando sério, outras não. E aí fica essa quebra de braço. Mas a gente tenta sempre pautar na técnica, tentar avançar do ponto de vista técnico, da engenharia, das tecnologias. Acho que é por aí. E o dia a dia, quem vive nisso sabe como é a burocracia, falta de estrutura, amorosidade. Às vezes a burocracia trava tanto que, às vezes, o empreendedor acaba indo para a ilegalidade, em função da burocracia. Então, de repente, se a gente fosse mais ágil, a gente, que eu digo o governo como um todo, na Amazônia, Brasil, fosse mais ágil nas regularizações, poderia ter todo mundo bem fiscalizado, dentro do guarda-chuva dos órgãos fiscalizadores. Mas a burocracia acaba levando a gente para a ilegalidade. É por aí o dia a dia da Amazônia nessa área ambiental. Uma coisa que eu achei muito interessante, você falou várias coisas interessantes. Uma delas é essa equalização. Vai haver algum impacto? Isso é fato, como você falou. O objetivo de empresas como a tua é, de fato, reduzir o impacto ao mínimo possível, seguindo a legislação brasileira. E, falando nisso, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal quão relevante ou quão importante a legislação brasileira é. Porque a gente ouve que há uma dificuldade muito grande, etc., que falta fiscalização. Porém, a legislação brasileira, pelo que se escuta também, é uma das melhores do mundo, uma das mais restritivas do mundo em termos de proteger o meio ambiente. Tu concorda com isso? Tu acha que isso é um exagero? O que tu acha? Não, concordo plenamente. A legislação, do ponto de vista legal, a gente está superpreparado. O problema é aplicar a legislação. Aí os órgãos cresceram de estrutura, nós temos áreas muito grandes. Então, a gestão ambiental, muitas das vezes, é estadual ou até municipal. O município não tem como chegar nas dimensões territoriais. Então, isso vai dando a falta da fiscalização e as pessoas, por dificuldade também, aí é um centro urbano, aí é uma capital. Se regularizar, acabam atuando aí na ilegalidade. Agora, como tu falou do equilíbrio, de equalizar isso, isso realmente é um balanço de massa. A análise que a gente faz é o tamanho do impacto e o tamanho que a gente pode diminuir nisso. E o órgão ambiental vai balizar. Não, tem muito impacto e alguns irreversíveis ou não autorizam. Outros, não, tem impacto, mas a gente pode reduzir aqui e vai compensando uma balança. Na hora que consegue equilibrar ou até mesmo diminuir os negativos por positivo, se sobressair, os impactos positivos, que é geração de emprego, renda, enfim. Aí você tem a atividade liberada. O desenvolvimento sustentável, o pessoal acha que é só o meio ambiente. Só o meio ambiente. Não é. É um tripé. Você tem que ver a igualdade social, ver o equilíbrio econômico, ver o envolvimento econômico e ver o equilíbrio da ecologia. Não adianta a gente ter um meio ambiente intacto com as pessoas miseráveis, sem renda. Então, uma desigualdade grande social e uma economia fragilizada que acaba tornando a população marginal, a população fica muito fora do ambiente de trabalho e vai se marginalizar, vai explorar de qualquer jeito, vai viver em casebres, vai viver em palafitas, que acabam gerando impacto imensurável. Imagina uma população morando numa cidade sem esgoto, sem água tratada. Então, a economia e a sociedade têm que estar equilibradas com o meio ambiente. Também não podemos ter uma sociedade ganhando muita renda e o meio ambiente lá embaixo totalmente degradado, que aí a gente não prevê as futuras gerações. Então, não é uma tarefa fácil, é isso que eu digo, é equilibrado. Mas tem que ter bom senso e sensatez para conseguir trilhar esse caminho do equilíbrio. Porque, senão, ficam as bandeiras ambientais muito fortes, as bandeiras sociais fragilizadas, a economia fragilizada. Tudo vai gerar impacto, Fernando. No final das contas, a miséria gera impacto, a falta de estrutura governamental que deixa de arrecadar gera impacto, e o meio ambiente degradado também gera impacto. Então, tem que saber trilhar isso aí, mas eu concordo contigo, legislação altamente restritiva, na Amazônia mais ainda. Agora, realmente, são braços do governo para atuar, é que tem faltado na região. Isso cumula com a falta de regularização fundiária. Aí as pessoas não conseguem se regularizar porque não têm títulos de terra. Isso trava o licenciamento, trava uma regularização, trava o financiamento. Então, a gente não consegue desenvolver mais sustentável porque você não tem sequer uma terra regularizada para trabalhar, uma terra fiscalizada, uma terra documentada. Você falou que vocês atuam em vários estados. Você mencionou que estão atuando, inclusive, no Nordeste. Você consegue ver essa diferença da legislação no Nordeste e no bioma Amazônia? É diferente? O bioma Amazônia é mais difícil de se trabalhar do que os biomas nordestinos? Quanto isso acaba impactando para o desenvolvimento de negócios? Com certeza, absoluta, é diferente. A Amazônia, por exemplo, licenciar no estado do Pará, que é o coração da Amazônia, e a Pará e Amazonas, são muito mais exigências do que licenciar no Ceará, já ali para o Rio Grande do Norte, outros estados do Nordeste. Porque são outros biomas, não tem o uso da área na Amazônia, 80 de reserva, 20 de uso. Lá já tem outros percentuais. A situação fundiária da Amazônia é muito pior do que o Nordeste, já Centro-Oeste, enfim. Então, a gente sente na pele isso. Uma regularização que demore dois meses no Nordeste é que na Amazônia demora seis, oito meses, um ano. Não seria mais fácil, mas é mais rápido, menos burocrático, do que realmente passar por toda a legislação do Brasil, mas voltada para a Amazônia. As estaduais também têm legislação estadual, tem legislação municipal também. Então, com certeza, é muito mais difícil. A gente já atuou em vários estados. Na Amazônia e fora da Amazônia, a gente realmente percebe essa diferença. Só um comentário sobre a regulação fundiária. Para quem não conhece o ambiente amazônico, muito provavelmente a maioria dos imóveis nas cidades de Belém e Manaus ou nas regiões metropolitanas de Belém e Manaus são ilegais. São ocupados há muito tempo, mas não têm título definitivo de terra e não têm um registro no cartório e tudo mais. Isso é um fenômeno que acaba impactando fortemente o desenvolvimento sustentável da região, como o Bruno está falando. se você não tem o título da terra, você vai querer explorar aquela terra o mais rápido possível, porque amanhã o governo pode vir e te tirar de lá. Então, você vai explorar aquela terra, destruir aquela e partir para a próxima, porque ela não é sua. Isso é chamada tragédia dos comuns. Você vai explorar aquilo até que se acabe e você muda para um próximo que você vai tentar explorar também até que se acabe, até que o governo venha e te pegue e te impeça de fazer aquilo. Mas, novamente, a gente vai falar com alguém sobre regularização fundiária na Amazônia, porque acho que isso é um tema muito relevante. Ainda sobre a tua empresa, Breno, como é que vocês conseguiram expandir? Porque você está no meio da Amazônia, numa cidade que é uma cidade grande, até para padrões brasileiros. A gente tem mais de 300 mil habitantes na cidade de Santarém. Mas como você conseguiu sair daí para ir para outros estados, até para uma outra região do país, como você falou, que tem um ambiente de negócio completamente diferente, em certos sentidos? Como é que foi para fazer isso? Aí, Fernando, também vai muito do perfil empreendedor. Eu sempre pensei grande, aquele negócio de sonhar grande, de sonhar grande. Então, nunca tive medo de arriscar, de ir para outro estado. Como é que a gente foi atuando? A gente foi desenvolver nosso trabalho e aí grandes empresas procuraram a gente, empresas que já atuam em outros estados. E aí confiaram no nosso trabalho e foram nos convidando. Dá para atuar em Marabá, sul do Pará? Dá para atuar no Norte de Mato Grosso? Dá para atuar em Rondônia? Aí a gente foi atuando. É uma questão já de confiança no trabalho, de qualidade. E a pessoa tem que ter esse espírito empreendedor, de querer crescer. Senão, a pessoa vai dizer, não, mas eu sou aqui em Santarém, como é que eu vou atuar lá em Porto Velho, em Rondônia? Então, o que a gente faz? A nossa metodologia. A gente sempre consegue um suporte local, um técnico local, vai lá, faz as historias e esse suporte técnico fica nos auxiliando. E aí a gente foi galgando para outros estados, aí o boca a boca nessa área, nessa área de consultoria, vale muito um cliente falando, olha, a empresa trabalha sério, e aí você não tem que ter medo de arriscar. Eu diria para o empreendedor que a régua do sonho tem que ser alta, porque aí se você conseguir atingir metade da régua, está ótimo. Então, a gente sempre quis ser referência no estado do Pará e, quiçá, na região norte. Hoje estamos trilhando esse caminho, e no Pará realmente estamos entre as maiores empresas de consultoria e tentando, quem sabe, até virar do norte todo uma grande empresa de referência. Só para ter uma ideia, nunca uma empresa do interior, no Pará e em vários estados do Brasil, conseguiram elaborar um EIA-RIMA, que é o maior estudo na área ambiental, que é o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. A nossa empresa conseguiu desenvolver um, fizemos, entregamos no órgão. Então, quer dizer, você chegou, a gente chegou nos maiores estudos, no patamar mais alto em questão de consultoria. E isso, uma empresa do interior, foi a primeira no Pará, com certeza, e a gente sabe que outros estados, que é mais nas capitais que essas empresas atuam, são sediadas e tudo mais. A gente nasceu em Santarém, então foi de Santarém para fora. Hoje a gente tem escritório em Belém, na capital, porque acabou demandando essa necessidade de ter um escritório na capital, na sede do estado, mas a matriz é Santarém. Então, foi daqui realmente para o norte todo. O norte a gente abrange todo, o nordeste praticamente todo, e o norte do Mato Grosso. Mas eu acho que vai também do PSU de empreendedorismo, porque eu tenho amigos dessa área que às vezes não querem entrar no estado, não, não tenho braço, mas eu acho que tem que acreditar, acreditar, arriscar, correr um risco calculado e ir sempre para frente. Eu sou bastante otimista nesse ponto. Bom, eu acho que isso leva a gente para a última pergunta que eu quero fazer sobre a empresa, sobre o teu negócio, e daí para a gente partir para falar sobre o ambiente de negócio na Amazônia como um todo. Como é que você enxerga a BM Engenharia Ambiental no futuro? Pensando aqui há 10, 15 anos, você quer estar no Brasil inteiro? Você quer atingir outros países, quem sabe? O que você pretende? Porque eu acho que você já expandiu um monte, como você falou, está expandindo junto com os seus clientes. O que você pretende para os próximos 10, 15 anos? Eu vou falar mais num curto, médio e longo prazo. A curto prazo, cinco anos, a gente quer atuar fortemente na execução dos programas, porque a gente licencia e aí a gente quer agora executar programas de monitoramento, de monitoramento de fauna, de flora, a gente já monitora a qualidade do ar, qualidade da água, ruídos, a gente quer entrar fortemente na execução dentro de um prazo de cinco anos, já estamos começando. Com 10 anos, a gente quer estar completamente como uma empresa referência no Norte e quem sabe 15, 20 anos ser uma das maiores do Brasil, pelo menos aí figurando numa empresa de referência no Brasil todo. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa meta aí nos próximos anos. Bom, muito legal. Isso daí eu fico super contente de ver um empreendedor da região que percebe que é possível ser referência no Brasil inteiro. Por que não? Eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras psicológicas mesmo. Ah, eu sou do interior da Amazônia, como é que eu vou competir com um cara que se formou lá em São Paulo? Não. A gente tem tanta capacidade e muito conhecimento que nos faz, de novo, capazes de competir. Falando sobre a Amazônia como um todo, como é que tu enxerga o ambiente de negócio na Amazônia? O que tem de coisa boa, coisa ruim? Bom, vou começar pelos pontos bons. Gente, eu acho que a Amazônia tem muito potencial. Por exemplo, eu também faço parte da Associação Comercial do Conselho de Jovens Empresários. Hoje eu sou presidente do Conjove. Então, a gente está atuando aí num centro, tentando transformar a associação num centro de inovação, de tecnologia. Por quê? Porque a gente quer atuar na Amazônia com os bioprodutos florestais. Tem uma abundância aí. Nós estamos falando da casa de bilhões num ramo de negócios com bioprodutos, quer dizer, ervas, óleos, subprodutos florestais, sementes. E aí a gente precisa o quê? Tecnologia para saber utilizar esses bioprodutos ou subprodutos também e tentar ganhar mercado com isso. Por quê não? A gente sai com a coisa in natura da Amazônia. A gente pode tornar... Já tem startups nascendo nessa área de bioprodutos aqui. e a gente quer juntar tecnologia, inovação com o potencial da Amazônia. A gente está falando de fauna gigantesca, várias... Parte florestal que gera medicamento. Tem startup trabalhando medicamentos na Amazônia, de bioprodutos, de citoterápicos. Quer dizer, uma série de coisas que às vezes as pessoas não sabem, mas potenciais muito grandes. Então, eu acho assim, futuro é uma linha de atuação muito grande para outros empreendedores até que queiram atuar. Essa área de tecnologia, informação e bioprodutos aqui na Amazônia. Tem gente trabalhando com alga, tem gente exportando, tem gente beneficiando. Então, só que a coisa... A gente precisa de mais ajuda, a coisa não está engatinhando. E aí, se a gente quer tentar ajudar, via o Conselho de Jovens Empresários e a acessão comercial trazer um centro de inovação com recurso para ajudar uma startup, para incubar uma empresa, para que ela realmente ganhe o mundo, da Amazônia para o mundo. A gente não quer trazer as soluções do mundo para a Amazônia. A gente quer dar a solução na Amazônia e mandar para o mundo todo. Acho que é essa a ideia. Bioprodutos da Amazônia, inovação e tecnologia. Eu diria o grande futuro. Como ponto aí, um ponto que eu diria negativo, é o isolamento. A gente diz assim, a gente não tem ponte da Amazônia, a gente não tem uma ponte. A gente não é ligado a muitos. Não é ligado, não tem ponte para São Paulo, não tem ponte que é o grande coração de negócio do país, digamos, o grande cérebro econômico do país. A gente está muito isolado. Aqui, para você ir a Belém, é um curso alto. você ir a Manaus e o curso alto. São Paulo nem se fala, o dia todo viajando. A gente não tem ponte, que é onde estão as decisões de negócios. Por isso, a gente perde o time de negócio na Amazônia. É difícil estar onde se decide. O que você acha que poderia ser feito para que a gente pudesse superar esses eventuais problemas e ter mais pessoas como você que estão empreendendo e levando os negócios da Amazônia também para fora da Amazônia, como você falou. O que você está fazendo que é levar a informação de como é que realmente a Amazônia, como é que ela se desenvolve no seu dia a dia, isso é muito importante. Porque, às vezes, o pessoal diz assim, conheço a Amazônia, mas é só ouvir falar, não sabe como é que é o dia a dia, as dificuldades. Então, eu acho que divulgar a Amazônia, levar a informação de como é que funciona, como é que é o dia a dia de uma pessoa aqui, como é empreender na Amazônia, como é ser empresário na Amazônia, é o primeiro passo. É o que você faz, o que você está fazendo, está de parabéns pelo trabalho. E outras pessoas tentam levar essa informação para o Brasil e para o mundo. Um segundo ponto é realmente esse fator logístico. Se nós conseguíssemos até mesmo atrair essas, não só a gente para tentar contatos em outros lugares, mas trazer as pessoas de fora também para verem como é a Amazônia, isso abria muita mente das pessoas. Porém, a logística é sempre um fato crucial. Se não pudesse fazer aqui eventos para trazer essas pessoas de São Paulo, do Nordeste, de outros ecossistemas para conhecer a Amazônia, mas acaba esbarrando no custo alto. Então, você tem aí o dia todo viajando para você chegar aqui em Santarém, você vem de São Paulo e é o dia todo viajando aqui. Então, é difícil a gente conseguir divulgar um pouco mais a Amazônia. Aí, um outro ponto é, por esse fato de as pessoas não poderem me conhecer, acabam acreditando em tudo que sai, em qualquer mídia, de qualquer jeito. E aí, isso acaba prejudicando a gente. As pessoas não entendem como é o dia a dia, acabam falando informações algumas vezes que não são verdadeiras e isso vai virando uma verdade. E aí, isso atrapalha a gente. Eu acho que essas três vertentes a gente poderia... A gente podia resumir em duas coisas. Informação da Amazônia, como é que é o dia a dia e realmente as informações reais de quem vive aqui. E o outro ponto é um ponto logístico, de integrar melhor, de ter mais facilidade para você vir conhecer a Amazônia e saber como é a dificuldade e também os potenciais da Amazônia. Queria enfatizar também para o pessoal. Como tu falou, hoje em dia, muitas vezes se vê na imprensa uma ideia de que a Amazônia está acabando, que a Amazônia está sendo desmatada eternamente, que isso está... Eu estava conversando com outro entrevistado outro dia e ele falou uma coisa que eu acabo... Eu tenho uma... Tenho a impressão que isso pode ser verdade. Hoje em dia, a gente sabe mais o que está acontecendo. Quando a gente era moleque, eu, tu, essa outra pessoa que a gente estava conversando anteriormente, isso era muito mais difícil de se saber. Então, havia talvez até mais degradação ambiental na Amazônia, mas isso era muito menos divulgado, porque era muito mais difícil. Hoje em dia, já é extremamente difícil de saber das coisas pelas dimensões, como tu falou. Pelas distâncias aí, é muito difícil você controlar a degradação ambiental. Não que isso não deva ser feito, deixo bem claro aqui, mas é muito difícil fazer isso por conta das dimensões mesmo. Outro dia, até a gente estava comentando sobre o tamanho de alguns municípios. por exemplo, Altamira, a área do município de Altamira é maior do que muitos países europeus. Então, é um município. É o município do mundo. Então, como é que a prefeitura ou o governo estadual vai dar conta de fiscalizar uma área desse tamanho? Mas, enfim, eu achei que era relevante a gente comentar isso. Qual tu acha que é o papel do Estado, das diferentes esferas do Estado, em melhorar o ambiente de negócios da Amazônia? Tu já falou um pouco sobre a desburocratização ou a excessiva burocratização? Tu já falou sobre os problemas fundiários, já falou sobre os problemas logísticos. Como tu acha ou tu acha que há um papel para o Estado, para a diferença de esfera do Estado atuarem e, idealmente, qual seria esse papel? Tá, falar um pouco dos dois pontos que tu abordaste sobre hoje o monitoramento, hoje realmente é muito maior. Tu tem um sistema de monitoramento, hoje tu tem o PRODES que detecta de mata-meira na Amazônia, isso das últimas décadas ou da última década. Não tinha todo esse monitoramento, alguns sim, mas não no nível que é hoje, então você tem um monitoramento quase que real, isso é claro que aí o número aparece muito. Claro. Eu concordo contigo, antigamente era muito maior a degradação, é aquilo que eu falei, ninguém falava no meio ambiente, contratar um engenheiro ambiental para tirar licença, não existia isso. Então, hoje, ninguém faz nada, ninguém ir para uma área ou faz uma supressão autorizada sem ter, sem passar no cribo governamental. Então, realmente, o monitoramento e outro, os olhos do mundo todo, hoje, monitora a Amazônia, enfim, temos números satélites, então, realmente, os números aparecem mais. Se a pessoa tentar, desculpa te interromper, se a pessoa tentar fazer alguma coisa errada, é automático, praticamente, como você está falando, vai aparecer. Então, os números aparecem e ficam evidentes e maiores, a gente acha, porque vai ver, não tinha uma referência de 50 anos atrás, com certeza não tinha, 30, enfim, eu acho que o papel do governo é integrar melhor até a comunicação nossa, a gente não tem uma internet boa, como é que a pessoa vai empreender? Hoje, o mundo tem que se falar, a gente não consegue, falar com o mundo, uma internet boa, ou uma comunicação, se investisse, não, vamos fazer a Amazônia ficar integrada, tem lugar que não pega a comunicação, então, como é que a pessoa vai desenvolver um ambiente de negócio e não consegue se comunicar com os outros centros? Eu acho que é crucial a comunicação, a comunicação, que eu digo, a lógica, o envio de dados, que é, resumidamente, internet, é um grande gargalo, eu diria, tem dois gargalos para empreender aqui, fundiário e internet, internet, hoje tudo é virtual, depois da pandemia, então, principalmente, a gente não consegue empreender, porque não sequer, às vezes, consegue fazer uma videoconferência, agora a gente caiu, alguma coisa de internet, então, isso é um gargalo, é papel do governo, pode facilitar isso, de cara, e o outro papel, acho que é, do ponto de vista de infraestrutura, rodovias, isso o governo pode ajudar, tendo rodovia, gera negócio, tendo integração, gera negócio, vai sair uma rodovia, agora, estadual, ligando Santarém ao Uruará, que é um polo de cacau, um desmorto de cacau, é o terceiro rebanho do país, isso vai dar negócio, porque aí Santarém pode se comunicar ao Uruará, e que se comunique ao Altamira, e aí vai, o polo Xingu se comunica com o polo Tapajós, que a gente chama aqui na nossa região. Para a gente fechar, mesmo exercício que tu fez para a tua empresa, o que que tu acha, onde tu acha que a gente vai estar com a Amazônia, no ambiente de negócio da Amazônia, daqui a 10, 15 anos? É, eu acredito muito na Amazônia, eu acho que a gente não precisa sair daqui para ser bem sucedido, eu sempre penso assim, a gente pode daqui ter sucesso onde a gente está atuando, eu acho que acredito que daqui a 10 anos a gente vai estar com uma, a gente sempre luta por isso, verticalizar as coisas aqui, não só exportar matéria-prima e natura, eu acho que daqui a 10, 15 anos a gente vai poder estar verticalizando mais, agregando valor e trabalhando com bioprodutos. Na hora que isso gira, na hora que tem empresas trabalhando que vêem que dá negócio trabalhar com bioprodutos da Amazônia, sempre precisam derrubar a Amazônia, bioproduto não precisa derrubar a floresta para tirar o bioproduto da Amazônia. Então, na hora que isso engrena, e já existe muitas iniciativas nesse sentido boas, mas na hora que isso engrena, acho que 10, 15 anos, a gente vai estar fortemente atuando com tecnologia e bioprodutos e tornando a Amazônia cada vez mais forte. Excelente, agradeço muito a tua participação, o teu tempo. Queria pedir para tu deixar aí os contatos de vocês, da empresa, e novamente, agradeço muito, aprendi muito, e tenho certeza que quem viu, quem vai ver, vai aprender muito também. Muito obrigado mais uma vez, deixo os contatos aí. Obrigado, Fernando. Eu achei muito legal o bate-papo, é difícil a gente bater papo sobre a Amazônia, sobre empreender, que as pessoas às vezes acabam nos ligando com esse tema de empreendedorismo e é um tema muito legal, eu acredito muito também, eu acho que te parabenizo por fazer essas rodadas com empreendedores, ser empreendedor da Amazônia, no Brasil já não é fácil, na Amazônia por esses problemas que eu te falei que se torna muito mais difícil, mas as pessoas têm que acreditar que aqui também dá certo, dá certo, está tendo exemplos de empresas bem-sucedidas, de empresários bem-sucedidos. A gente atua aqui na BM Engenharia, a gente tem site que é bmea.com.br www.bmea.com.br Tem Instagram também que é BM Engenharia Ambiental, as pessoas têm lá todos os nossos contatos, temos uma equipe grande aqui para tentar atender e eu sempre digo mediar esse conflito entre o ambiente e desenvolvimento e sempre tentar alinhar uma solução que fique bom para os dois lados. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, até mais, brigadão mais uma vez, tchau, tchau. Obrigado, um abraço. tchau, tchau. Obrigado.